O teste da vacina Janssen-Silag, desenvolvida pela Bélgica, deve começar em 15 dias. Serão 2 mil voluntários, com preferência para os profissionais de saúde, com idades entre 18 e 58 anos. A outra vacina é a chinesa Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac. A vacina será testada em mil profissionais da saúde e começa em 10 dias. No dia 19, através do pesquisador Júlio Croda, nós também iniciaremos, com cerca de mil voluntários, a vacina da BCG. Que é uma parceria entre instituições brasileiras, pesquisadores brasileiros, com instituições também estrangeiras. A quarta vacina é a francesa Sanofi. Os testes devem começar em janeiro de 2021. O número de voluntários ainda não foi definido.